Música Solnet, a internet ultraturbinada com a economia que sua vida merece. O acidente aconteceu por volta das 18 horas da noite de ontem, quarta-feira. A colisão frontal entre um caminhão e uma bicicleta em frente a UPA, no bairro da Liberdade, Zona Oeste de Patos, acabou deixando uma vítima fatal, uma mulher de 58 anos que estava na bicicleta. Segundo a PRF, o condutor do veículo era um senhor de 75 anos e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Devido a gravidade dos ferimentos e mesmo sendo socorrido na UPA, ela acabou não resistindo e veio ao óbito. Também as circunstâncias, os detalhes desse acidente também serão objeto de investigação pela equipe para identificar quais foram as causas principais desse acidente, que constarão no boletim de acidente. O orçamento democrático é a melhor maneira de a população ser ouvida pelo governo e de influir na tomada de decisões no orçamento da gestão. Por conta da pandemia da Covid-19, o OD agora tem um novo formato. Será 100% virtual. Mas você continua participando, assistindo, opinando e votando. Tudo feito de forma online, fácil e sem sair de casa. As audiências virtuais acontecem a partir de 3 de agosto. A população participa, a Paraíba cresce. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.